Não tira o seu telefone É isso aí, galera É canseira Cânseira Cânseira é eu Cosme Vai dar a dormir, né? Não pode não Eu vou dormir também um pouquinho Parará 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 Ela vai subir, ela vai subir Ela vai subir Suaves? Suaves Tá filmando? O que? Aí pega e aparece uma vela do meu lado O que? Aí pega e aparece uma vela do meu lado Abraça nela E aí, vela, Suaves